Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, as melhores séries da TV, criptofraude. Categoria, histórias reais. Desde sua infância, Rei Trapani possuía o estranho desejo de ser um criminoso, até que seu grande golpe em 2017 realmente aconteceu e seu desejo se tornou real. Com a explosão do Bitcoin, o mundo das criptomoedas era o lugar ideal para qualquer golpista. Então, quando um amigo sugeriu criar um cartão de débito para poder usufruir instantaneamente de suas criptomoedas, Trapani topou na hora. Só tinha um problema, ele não fazia ideia de como colocar essa proposta em prática. Mas, com perfis falsos no LinkedIn, anúncios pagos com celebridades e uma comunidade online louca para ficar rica rápido, não demorou para Centratec, sua empresa, começar a arrecadar milhões de dólares. No documentário Criptofraude, com a dinâmica e debochada direção de Brian Stork, Trapani compartilha os altos e baixos de sua aventura dramática, com declarações de familiares, amigos e do jornalista que expôs a Centratec como o primeiro caso de fraude importante da era das criptomoedas. É um documentário muito interessante e ao mesmo tempo assustador, afinal como é possível fazer uma fraude dessa grandiosidade? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto